O que caracterizaria o Sturm Graz e quais seriam os jogadores que apontaria? O Sturm Graz vale muito pelo seu todo, eu penso que o número 10 é um jogador que me impressionou não só na parte ofensiva, mas também na parte defensiva, na forma como pressiona e joga e a procura do espaço que ele tem, a capacidade física, foi algo que me impressionou. Tem um central muito rápido, são muito fortes nos duelos, muito fortes nas bolas paradas. Vários jogadores que fazem várias posições, como o Boving, que faz várias posições, extremos muito rápidos, muitas vezes jogam todos pelo meio e criam muitas dificuldades, mas quanto a mim, a forma como pressionam foi algo que me deixou bastante impressionado e acho que vai ser difícil, temos que ser muito fortes na nossa identidade para conseguirmos ter bola e fazermos o nosso jogo. Portanto, eu diria que a melhor característica que eu achei nesse aspecto foi a capacidade de pressão e a forma como de repente estão a defender toda a gente, a pressionar a equipa toda em campo todo e rapidamente ganham a bola e fazem um contra-ataque. Acho que essa é uma característica muito forte da equipa do Sumo de Graça.